Fala, gurizada, beleza? Olha só, estamos me lidando agora com a porta do golzinho aqui, do golzinho GL, aquele que a gente estava fazendo o assoalho, né? Então, mexemos aqui, onde sempre dá problema e já achamos um problema, né? Como óbvio, né? Então aqui eu vou fazer o remendo. Ah, por que que não vai só tapar o furo? Fica aí até o final que eu explico, tá? Aqui tá legal, só que aqui, ó, tem bastante massa nesse vinco aqui, ó, né? E tem umas furações a mais aqui, né? Essas furações aqui são dos suportes, dos encaixes, do friso que vai aqui, né? O golzinho GL tem aquele friso mais largo, né? Então, olha só, aqui tem seis furações, né? Então precisava de duas só. Aqui tava na furação certa, aqui tudo certo, né? Só que, olha só, de resto tá liso, né? Eu vou mostrar por dentro agora, onde é que é a treta que eu achei aqui e o porquê que eu vou remover o material de toda essa parte de fora aqui, tá? Olha só a parte de baixo da porta aqui, olha o que que tem ali, ó, tem uns rebites e na parte de fora tá liso, né? Então tem bastante coisa aqui que tá tapada com massa, né? Olha ali, ó, tem a furação que ficou ali, né? Que tava sendo usada pro encaixe do friso e ali tem o rebite, ó. Aqui também tem, né? Essa parte de... do meio da porta aqui eu tirei a mantinha que tinha aqui também, né? Aqui, ó, tem rebite aqui também. Aqui, ó. Todo o resto da porta aí tem, né? Esse rebite e na parte de fora tá liso, né? Então, vamos lá? Vou remover a parte de fora da porta aí, do material, e aí depois a gente vai saber exatamente a encrenca que a gente se meteu aí. E precisando de peças e acessórios pro seu carro antigo nacional, entre em contato com a loja Só Antigos, que é uma loja especializada em peças e acessórios pro seu carro antigo nacional. Lá você vai encontrar, além de peças de lataria, emblemas, frisos, acessórios, calotas, volantes, tudo que seu carro antigo nacional precisa pra uma reforma de alto nível. Então, aproveita que tem aí vários produtos com frete grátis pra várias regiões do Brasil. Então, acesse lá www.sóantigos.com e divirta-se. Agora, vamos voltar pro serviço. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.